E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo firmeza? É nóis mais uma vez aqui o Steel na Voz conversando com vocês sobre o Wandao, um jogozinho que eu sei que tem muitos novatos que até agora está com dúvidas bastante. Velho, é dúvida por cima de dúvida e eu estou aqui para tirar dúvida de vocês, certo pessoal? Se vocês estão chegando agora nesse canal não estão sabendo como jogar o jogo, lembrando a vocês que eu jogo esse jogo desde o primeiro beta que teve, velho, há dois anos atrás. Então, só o que tem aqui no canal é vídeo de Wandao, tanto das primeiras betas que aconteceu há dois anos atrás, há um ano atrás até o seu lançamento chinês e até agora o global. Só o que tem é vídeo aqui relacionado a Wandao, certo? E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês, para vocês não travar na casa de vocês. Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo anterior não, num vídeo muito passado, que eu vou deixar também aqui no link na descrição ou no primeiro comentário fixado, que é como não travar o seu XP, certo? Não é como ganhar mais XP, é como não travar o seu XP, certo? Então, pessoal, uma coisa muito básica aqui para vocês não travarem de forma alguma, certo? É justamente a questão da sua evolução. Sempre que você evoluir, ganhar nível, ganhar XP, vocês têm que ficar atentos na casa de vocês também. Se vocês deixarem de ir para a casa de vocês, vocês vão deixar de fazer certas missões que podem ser liberados, certo? Tanto você ter que upar o seu personagem e a casa de vocês. Mas isso não interfere em questão da sua classificação. Se é A, se é B, se é C, se é D, se é E, se é F. Não interfere se você vai ganhar mais pontos de combate, se vai ganhar mais pontos de dano, de defesa, o que for. Não interfere em nada disso, certo? Uma coisa muito importante é que tem um módulo tradicional que vocês têm que vir aqui nessa placa para poder upar a casa de vocês, certo? Tem aqui um módulo tradicional, clicando aqui, clicando nessa seta para cima para upar, certo? Vocês vendo aqui que tem os requisitos aqui embaixo, que eu tenho que ter o nível 35, o player tem que ter o nível 35, e também tem que ter a construção da casa, que tem 14.500. Isso aqui é o score de construção, certo? E também os materiais. Aonde eu tiver, qualquer canto do mapa que eu tiver, sem usar este método tradicional, se eu tiver os materiais na bag, na mochila, eu posso upar minha casa de onde eu estiver. Ah, tio, mas como? Justamente aqui, ó. Vocês vêm aqui nesse... Vou até afastar para vocês não verem. Pronto. Vocês vêm nesses quadradinhos aqui em cima, ó, onde tem um quadradinho amarelo, vem nele, e tem uma casa aqui do lado da camp e embaixo do equipamentos, certo? Vem na casa, vocês clicam na casa e aparece também, certo? Então, voltando aqui, em questão de construção, que é aqueles pontos de construção, é justamente a sua casa. O que vocês tiverem, vocês empurram no terreno de vocês, coloquem no terreno de vocês. Depois, vocês pensam em fazer alguma casa, certo? Então, vocês vão aqui no martelinho, no centro, certo? O que vocês tiverem aqui embaixo, vocês empurram na casa de vocês, para ter o maior ponto possível. Que é justamente aqui em cima, que está em amarelo, que eu estou com 49.790, que é o score da casa, do terreno onde eu estou, certo? Então, isso é muito importante que vocês tiverem, certo, pessoal? Então, se vocês não tiverem os materiais e nem o requisito de construção, vai aparecer toda hora uma mensagem no meio da tela, chato pra caramba, que vai atrapalhar vocês muito, que é pra upar a base de vocês, a casa de vocês, certo? Uma coisa que o pessoal estava me perguntando, Ah, tio, como é que eu consigo as portas de vidro, as paredes de vidro, chão de vidro? Vai chegar a um certo ponto, que no mercado do jogo, vai liberar justamente aqui, vou mostrar aqui pra vocês, que é uma caixa, que é a segunda opção aqui, ó. Não, a terceira, é, aqui a segunda opção, vou logo falar aqui da segunda opção, que isso aqui é a roleta diária, certo? Vocês roletando isso aqui, vocês têm uma certa chance aí de conseguir umas portas, umas janelas, um chão de vidro e outras coisinhas aqui, ó, certo? Vou mostrar aqui pra vocês, girando aqui pra baixo, depois pra cima, mostrando aqui pra vocês, isso aqui do diário vai aparecer o grátis, pra vocês roletarem e tem a chance de pegar aqui também, do mesmo jeito, tem a chance de pegar alguns equipamentos aqui, e aqui também, alguns móveis, algumas caixas, que é chato pra caramba pegar essas caixas, e depois disso aqui, deixa eu ver qual é a opção, acho que é essa outra aqui, pronto, esta opção aqui, vai chegar a um certo ponto, que você vai liberar um certo nível, ou então o próprio jogo vai liberar pra vocês, modo de construção, que vocês compram com ouro, que aparece também, um chão de vidro e uma parede de vidro, certo pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês aonde é, aqui justamente pra vocês colocar o gramado, colocar chão, o que pronto, tá aqui ó, parede de vidro, paredes de vidro, certo? Infelizmente é dessa forma, tem umas que é totalmente lisa, que vocês conseguem no diário, roletando aquela roletinha diária, e aqui vocês compram com ouro, certo? Aqui, eu não comprei com ouro, pra colocar aquelas paredes não, eu roletei lá o diário, e consegui pegar aquelas peças, como vocês estão vendo aqui ó, o martelinho, essas peças aqui, essas duas aqui, que estão aqui, eu consegui roletando, certo pessoal? Então, tudo que vocês tiverem, coloque pra aumentar o score da base de vocês, tranquilo pessoal? E outra coisa importante galera, vocês que não tem o costume de fazer casa, Ah, este, eu não sei fazer casa, não tenho paciência pra fazer casa e tal, Galera, muito simples, o que que vocês tem que fazer? É só fazer todos os materiais, farmar, craftar todos os seus materiais, que você consegue fazer uma casa instantânea. Ah, este, como é que faz uma casa instantânea? Muito simples pessoal, vocês veem aqui neste martelinho de ouro, que está aqui no meio da tela, clicou no martelinho de ouro, vocês veem nessa opção aqui do lado direito, onde tem esse olho, certo? Onde tem essa cerca, vocês veem aqui, nessa opção, Ih, meu irmão, botei até a bateria no meio. Vem aqui ó, aqui está as plantas das casas que vocês quiserem, certo? Lembrando, que pra ter uma casa dessas daqui, vocês tem que ter um material craftado. Mostra aqui é pra vocês, ó, em kit, em kit, o que for, tá aqui ó, vocês tem que ter esses materiais, 0 barra 10 que está aqui, é parede de nível 1, meia parede 0 barra 17, e assim por diante, que você tem que ter esses materiais, pra poder fazer certo tipo de planta. Lembrando, a planta que eu estou mostrando aqui, que é esses materiais que precisa, é dessa planta. Já na segunda, já é outro tipo de material que pede. E na terceira, pede um pouco mais de material, olha, como vocês estão vendo. E assim por diante, vocês tendo o material de vocês craftado, vocês conseguem fazer uma casa automática, certo? Ah, tio, mas como é que faz depois? Depois que tiver tudo preenchido aqui, é só você clicar em Go e confirmar. Go e confirmou, montou a casa de vocês automático. E vai ficar aqui bonitinho, do jeito que vocês quiserem. Ah, não gostei de tal coisa, não gostei de tal coisinha ali na planta. É só vocês mudarem. Simples assim, é só vocês reformar e está tudo tranquilo, Lady Laura, beleza? Então, o vídeo basicão é esse, em questão aqui da casa, certo? Eu espero que tenham ajudado a vocês. Mais uma vez eu peço, se você está aqui pela primeira vez aqui no canal, não sabe nada do jogo, peço a vocês que maratone aqui no canal, que só o que tem é vídeo de Wandao, certo? Do básico até um pouco mais avançado, que é da versão chinesa. Beleza, pessoal? Eu ainda vou organizar aqui o canal, para colocar umas playlists aí para vocês, para vocês não estarem procurando um por um, vídeo um por um. Tranquilo, pessoal? Então, vou ficando por aqui. É nóis. Um forte abraço. E até o próximo vídeo, galera. Valeu e... Fui! Fui!